Seja bem vindo ao meu canal Construir, pois vou deixando esse link de mais um comentário para vocês galera Espero que vocês tenham curtinho no meu canal, se pudesse inscreva-se, comentário pessoal E até o próximo vídeo galera, e vamos lá! E aí pessoal, seja bem vindo ao meu canal Hoje quero falar pessoal sobre o sonho de você sonhar com chave Geralmente sonhar com chave significa oportunidade, vitória e capacidade de vencer O que significa sonhar com chave? Bem, o sonho com chave geralmente significa algo bom Por exemplo, se você sonhar com chave, esse sonho pode trazer boa notícia De que você pode receber um aumento de salário ou você pode fazer também uma viagem inesperada Além disso, o significado de sonhar com chave pode estar ligado às coisas boas no campo do sentimento Agora é você quem está no controle das suas próprias emoções E é isso que o sonho com chave vem te mostrar Você consegue fazer o que bem entende e encontra resultado positivo diante das suas escolhas Caso você esteja passando por um problema, o sonho pode ser um indício de que Você conseguirá sair dessa fácil e rapidamente E se você sonhar com chaveiro? Sonhar com chaveiro representa muita oportunidade e capacidade Se você sonhar com chave quebrada, esse sonho não é bom Geralmente esse sonho pode estar representando também alguma oportunidade perdida Ou algum tipo de oportunidade que você vai acabar perdendo E sonhar com alguém roubando uma chave sua Seria que alguém teria roubando oportunidade de você E se você sonhar que entrega uma chave na mão de alguém? Sonhar que entrega uma chave na mão de alguém significa que as coisas vão melhorar Se você e sua família passa por um momento estável com um problema financeiro Esse sonho vem avisar que aos poucos as condições vão melhorar E vocês conseguirão seguir a vida de forma mais digna E se você sonhar perdendo chave? Sonhar perdendo chave, então você estaria perdendo a capacidade e oportunidade na vida E se você sonhar ganhando chave? Então, sonhar ganhando chave, então significa que você está ganhando capacidade e oportunidade Sonhar com chave grande, então seria uma capacidade grande em sua vida Como uma grande oportunidade e uma grande vitória em sua vida É um sonho muito bom E se você sonhar que não consegue abrir a porta fechada? Então é porque a oportunidade pode ser perdida Sonhar que ganha uma chave vai depender também de como foi seu sonho Se a chave era normal, então significa que você está ganhando uma oportunidade boa Agora, se a chave do seu sonho que você ganhou for da cor preta Seria uma oportunidade ruim Oportunidade para fazer coisas ruins Porque a cor preta em sonhos sempre está ligado às coisas ruins Tá pessoal? E se você sonhar com chave de carro? Eu acredito que sonhar com chave de carro está ligado a uma oportunidade de melhora de vida Que você poderá ter A partir do momento que você sonha que está abrindo uma porta de um carro com uma chave Significa as oportunidades que Deus está dando para você Uma oportunidade de melhora de vida Você está entendendo? Se às vezes você está em uma situação difícil Você sonha abrindo um carro Significa que a sua vida irá mudar de uma forma para melhor Tá pessoal? Sonhar abrindo porta de um carro Está ligado a oportunidade grande que Deus está dando para você E se você sonhar que encontre uma chave? Sonhar que acha uma chave está ligado a vitória em sua vida Nesse momento você se sente capaz de solucionar todos os problemas e nada mais pode te parar Encontrar uma chave em sonho é muito positivo Principalmente se for depois de um momento negativo de sua vida Música Música Música